E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiagão do X-Zero Games e hoje galera vamos dar sequência a esse jogo maravilhoso e um dos melhores do ano galera For Honor, que jogaço galera, estamos acabando, estamos arrebentando, o samurai está acabando com tudo Então galerinha, se você quer saber como é que vai ser esse final, esse final maravilhoso, fantástico, esse jogo do ano, um dos melhores Plug no nosso canal galera, dá o like no vídeo, se inscreva aí cara, não perde tempo cara, se inscreve no nosso canal, dá o like, se inscreva aí, tá? E vamos conosco dentro de nós esse jogo maravilhoso, lembrando, precisou de jogo? Quer algum jogo especial, seja novo ou velho? Pede nas redes sociais, Facebook, Instagram, E-mail, Youtube, tá? Nós atendemos vocês onde vocês estiverem, beleza galerinha? Seja jogo novo ou jogo velho, a gente atende galera, com rapidez, segurança e qualidade, beleza? Outra coisa, aperta o sininho aqui embaixo, ó, tá? Que aí você vai acompanhar todos os nossos lançamentos quando sair vídeo Então, ou seja, quando você estiver lá no seu trabalho, você vai receber lá, o Thiago publicou um vídeo, vai receber um vídeo lá no seu trabalho Aí aparece lá a mensagem, vídeo novo no canal, você já pluga lá no seu intervalo, assiste aí, pra você tá sempre plugado com a gente galera, beleza? Então é isso aí, chega de papo, estamos no capítulo, nós estamos no capítulo 3, Samurai, né? 3.4, União, vamos ver o que que vai acontecer A cobra tá fumando, a porrada tá descendo E olha galera, que jogo maravilhoso, eu tô em estado de êxtase E tô aqui já são meia noite, eu tô jogando pra cacete esse jogo, porque eu tô adorando, tá? Então vamos lá galerinha, vamos, chega de papo, chega de enrolação e vamos detonar, vamos lá Dificuldade normal, como sempre a gente, né? Faz aí E no último vídeo eu fiquei antes de falar pra vocês, né? Sobre a dificuldade do jogo Que eu considero ele meio difícil, assim Normal, eu achei que o normal do jogo não é tão difícil, entendeu? Ele é pouco difícil do que o normal, entendeu? O que eu tô querendo dizer é que os produtores geralmente produzem jogos Alguns produzem o normal, um pouco mais difícil Outros produzem o normal, normal Outros produzem o normal, fácil, entendeu? Então galerinha, no meu ver, esse jogo é maravilhoso, muito bom No modo normal, não tá muito difícil, tá tranquilo, tá? E lembrando que eu vou trazer pra vocês aí mais conteúdo desse jogo Quando eu zerar, eu prometi outros conteúdos e eu vou trazer, beleza galerinha? Então vamos aí assistir a introdução, enquanto carrega O Palácio Imperial Uma fortaleza, dentro de uma fortaleza Sem juro O povo sangra Recolha suas armas Então desista E ajoelhe-se perante mim Sem juro não ia desistir E ele tinha bravos guerreiros ao seu lado Mas nós éramos mais Bastava conseguir entrar Eu não havia visitado o palácio em três anos Nossa, que lugar lindo, hein galera Muito bonito Vamos lá galerinha Vamos aí até o portão principal Seijuro aceitou minha oferta O palácio era dele Pelo menos 50 dos maiores samurais escolheram lutar ao lado dele Havia poucos deles Havia poucos deles Mas eram poderosos E agora galera? Morreremos Beleza Beleza, até que não foi difícil, hein galera Eu não tinha falado Eu não tinha falado pra pensar nisso Beleza, por enquanto tá tranquilo, hein galera Vamos lá Por enquanto tá bem Bem normal, galera Vamos lá Nossa Deixa eu dar uma Vai daí Você morava aqui? Nossa, galera Por pouco Vamos lá Seijuro de ter os melhores guerreiros ao seu lado Seriam muito valiosos pra nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Morri, galera Morri, galera Que zica Também esse cara tava demais, né Esse cara é forte É difícil Ah, beleza Começamos daqui Começamos daqui Vamos lá Ah, como é que tá bom? Beleza Começamos aqui Precisamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo lá galera! Vamo lá galera! Vamo lá galera! Nossa! Maluco! Que cara louco! Matou? Ah! Que isso! Tô sendo humilhado por uma mulher! Tudo bem né galera! Pera aí! Deixa eu carregar meu sangue! Vamo lá! Beleza! Salto surpresa R1 Nossa! Ha! O imperador merece o que há de melhor! Bizarro galera! Isso aí! Só tem que abrir o portão! Não dá pra abrir! Não acho que essa é uma boa ideia! Caraca! Aí! Ah! Legal! Eu precisava de uma maneira de abrir o portal! Eu tinha um elefante! Encontrei! O inimigo! Resista! A batalha veio até nós! O elefante só precisa cooperar! O elefante só precisa cooperar! Pera aí! O cara aí ta dentro dessa! Ah! Maluco! Que isso! Vai parar pra batalha! Não! Vamos! 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 Caraca que bizarro galera, ele é um elefante! Foi uma péssima ideia! Mantenham a posição! Tio! Criado! Morreu! Vamo lá, acho que ela tem que fazer galera! Saia do caminho dele! O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O OUnihá alguém por aqui! Beleza já entendi galera! Caraca que louco! Vamos lá! Preparar! Preparar! Precisamos abrir esse portão! Nossa! Que legal! Agora entendi! Vamos lá! Caraca! Agora sim, galera! Deu certo, hein! Nossa! Que louco! Vamos lá, galera! Vamos cair! Vamos lá! Pessoal destina o portão, hein, galera! Nossa! Aí sim, galera! Caraca! Maluco! Que bizarro! Que jogo foda! Desculpa, galera, pelo palavrão! Caraca, velho! Que jogo foda! olha ai ai ta muito louco esse jogo galera ah meu deus que louco galera esse cara é demais não da vei é muito dificil vamos lá vamos continuar não tem nada não tem nada para acabar com esses caras não tem nada não tem nada vamos lá galera não tem nada 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 estamos indo bem procura em no palaço Com certeza ele está aqui Ah, maluco Ah, maluco, eu estava tentando Cara, que isso Eu estou em pé, maluco Que louco, galera O personagem morreu em pé Vamos lá Tanta matança havia ocorrido Mas não éramos inimigos Ah Ah Nossa, galera Tá dando certo, hein Beleza, hein O negócio tá dando certo, hein Finalmente Finalmente Me execute Assim serei lembrado como O maior guerreiro da história de nosso povo É o final, hein, galera Estes guerreiros não obedecerão a mais ninguém Você será esquecido O campeão do imperador irá derrotá-lo Caraca, que louco, hein, galera O campeão do imperador está apodrecendo numa cela na cidade baixa É você Caraca Caraca Vamos lá, galera Com certeza vai ter uma luta e a gente vai scalpelar o cara Vamos lá Cê juro, era um dos maiores guerreiros do nosso povo E eu estive aprisionado em uma cadeia por três anos Você não é um campeão Nó Sua lenda não passa de um exagero O antigo imperador era fraco Eu serei forte A prisão não aperfeiçoou suas habilidades Nossa, por pouco, galera Beleza, sempre tem uma morte aí A gente vai conseguir, galera Vamos lá Tá tranquilo por enquanto Meu Deus Cê juro, era um dos maiores guerreiros do nosso povo E eu estive aprisionado em uma cadeia por três anos Sobre sua derrota O destino me escolheu Você nunca deveria ter vindo aqui Nossa, maluco Deu certo Caramba Por pouco Meu Deus, galera É muita cagada É muita cagada Estou esperando Caraca Você é uma desonra Precisamos de você Você é um grande guerreiro Jamais me ajoelharei a você Então me mate Tome meu lugar Comande nossos exércitos Ah, olha o que ele disse O que ele está fazendo Não fez isso conosco Não sei juro Eu não lutarei nenhuma guerra Em nome da legião Caraca, o cara está meio cabreiro Caraca Que louco O campeão do imperador Comandando os exércitos novamente Eu vou para Ashfeld Nosso inimigo está lá Caraca, galera Muito louco Conseguimos, hein Recompensas aí A gente acabou fazendo um grande aliado aí Isso é importante para o desenvolvimento do jogo Tá, galera E, ó Vou ficar por aqui, galera Senão o vídeo vai ficar muito longo Quero agradecer aí Muitíssimo pelas visualizações Pelos comentários E pelas curtidas Quero pedir encarecidamente Que vocês continuem compartilhando Se inscrevem no meu canal, por favor, galera Isso é muito importante Para o crescimento dele, tá E, ó Também comenta aí Se você gostou do jogo O que vocês acharam Beleza, galera? Muito obrigado mesmo, tá Não se esqueça Se vocês quiserem algum jogo É só pedir nas redes sociais Facebook, Instagram E-mail Youtube G-mail Qualquer lugar que você pedir Nas nossas redes sociais A gente vai atender você Sendo jogo novo Jogo velho A gente vai atender Beleza, galerinha? Então, muito obrigado mesmo Fiquem com Deus E fiquem pro lugar Nosso canal Até a próxima Valeu Um abraço a todos Tchau 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 Tchau